GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Sucessos menino que o Roby deixou o papai. E sei que sou o visionário, sou o rei do cabaré. Eu chego na balada, fico cheio de mulher. O uísque, Red Bull, não te la pra tomar. Chega mais calor, bota o CD pra tocar. O grave tá batendo, rebola na multidão. Esse é o Os Menino, o Mano, o Furacão. Balança Pirigade, quero ver você mexer. Esse é o Os Menino, o sucesso da TV. Olha a balança Pirigade, pode reverter. Balança Pirigade, pode remexer. Olha a balança Pirigade, pode remexer. Esse é o Os Menino, o mais novo da TV. Olha a balança Pirigade, pode remexer. Balança Pirigade, pode remexer. Olha a balança Pirigade, pode remexer. Esse é o Os Menino, o sucesso da TV. Alvivo! Busca novos, estourados, para o final de som, papai. E sei que sou o visionário, sou o rei do cabaré. Eu chego na balada, fico cheio de mulher. O uísque Red Bull, bote lá pra tomar. Chega mais calor, bota o CD pra tocar. O grave tá batendo, rebola na multidão. Esse é o Os Menino, o Mano, o Furacão. Balança Pirigade, quero ver você mexer. Esse é o Os Menino, o sucesso da TV. Olha a balança Pirigade, pode remexer. Balança Pirigade, pode remexer. Olha a balança Pirigade, pode remexer. Esse é o Os Menino, o mais novo da TV. Olha a balança Pirigade, pode remexer. Balança Pirigade, pode remexer. Olha a balança Pirigade, pode remexer. Esse é o Os Menino, o sucesso da TV. A outra Ao vivo E chagas O Maico que vai mandar Novinha, tu fica esperta Quero ver flexionando Cê tá não de pé na bebe O Maico que vai mandar Novinha, tu fica esperta Quero ver flexionando Cê tá não de pé na bebe Enquanto o Maico manda Você pressiona a caixerinha Enquanto o Maico manda Você pressiona a caixerinha E chagas O Maico que vai mandar Novinha, tu fica esperta Quero ver flexionando Cê tá não de pé na bebe O Maico que vai mandar Novinha, tu fica esperta Quero ver flexionando Cê tá não de pé na bebe Enquanto o Maico manda Você pressiona a caixerinha Enquanto o Maico manda Você pressiona a caixerinha E se rebola bem E se rebola bem Se requebra bem As tempos que eu te olho Vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo O nome dele é Lula Divulgações Você se rebola, papai Com a medição das cornetas E se rebola bem E se requebra bem Faz tempo que eu te olho Vem dançar comigo Vem, 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 vem Faz tempo que eu te olho Vem dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo Dança, sobe, desce MTM Vai, meu bem Antes de descer Sobe, desce MTM Vai, meu bem Desce, sobe, desce, tem-me, tem-me, vai meu bem Desce, sobe, desce, tem-me, tem-me, vai meu bem Desce O nome dele é J.C. Produções, esse é o moleque, papai Chama, chama, chama E ela me chamou e falou que gostou Quer sentar de novo Eu disse calma, amor, espere, por favor E deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou Quer sentar de novo Eu disse calma, amor, espere, por favor E deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Ficou e gostou Evolô gostoso me chamou de amor Ela sentou e gostou Ficou e gostou Evolô gostoso me chamou de amor Ela sentou e gostou Ficou e gostou Evolô gostoso me chamou de amor Ela sentou e gostou, sentou e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor E ela me chamou e falou que gostou, quer sentar de novo Eu disse calma amor, espere por favor, me deixou respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou, quer sentar de novo Eu disse calma amor, espere por favor, me deixou respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor Ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor Ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou gostoso, me chamou de amor Ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou gostoso, me chamou de amor Bate o dedo, dois lá É o Zinho Zuporró, 10 anos de história, papai Então o que ele já tá sempre noções? Tamo junto, tamo junto, vai, vai E ela me chamou e falou que gostou Quer sentar de novo, eu disse calma amor Espere por favor, me deixou respirar um pouco Ela me chamou e falou que gostou Quer sentar de novo, eu disse calma amor Espere por favor, me deixou respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou gostoso, me chamou de amor Ela sentou e gostou Ficou e gostou Rebolou de novo, me chamou de amor Música Música Ao vivo no Spareinato Vé! Música 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 Falando de amor! Música E tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer o plano, tá ligado aqui o véi? Aqui bota a pensão, hoje eu quero tu pelada em cima do meu colchão. Música 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 Olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vir me deslumbrei Já sabe como é, morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vir me deslumbrei Já sabe como é, morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado A minha seita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com missão A beira mais exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas se ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com missão A beira mais exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer É show, papai! É show, papai! Uh! Bora o gol, Rondivugação! RM Estúdio! JC Pro Nozóis! É show, liberta! Bora, menino! Olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vir me deslumbrei Já sabe como é, morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vir me deslumbrei Já sabe como é, morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com missão A beira mais exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com missão A beira mais exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer É show de verdade! Vini Teclas, solta a bancada aí papá Sucesso! E mora em mansão com missão E mora em mansão com missão E mora em mansão com missão I'm so, solta a bancada aí papá Eu vi o puleirão, o nível tava alto, porta batendo no chão É tapa na canela, em tapiceiro legal As novinha rebolando, os vaqueiros passando mal Chegando na festa, eu vi o puleirão O nível tava alto, porta batendo no chão É tapa na canela, em tapiceiro legal As novinha rebolando, os vaqueiros passando mal Eu sou da puleiragem, eu vim pro desanteiro Do nada eu apareço no biseiro Sou da puleiragem, eu vim pro desanteiro Do nada eu apareço no biseiro Eu sou da puleiragem, eu vim pro desanteiro Do nada eu apareço no biseiro Sou da puleiragem, eu vim pro desanteiro Do nada eu apareço no biseiro Vai, 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 vai! Chama, menino! Joga água, menino! Chegando na festa, eu vi o puleirão O nível tava alto, porta batendo no chão É tapa na canela, em tapiceiro legal As novinha rebolando, os vaqueiros passando mal Chegando na festa, eu vi o puleirão O nível tava alto, porta batendo no chão É tapa na canela, em tapiceiro legal As novinha rebolando, os vaqueiros passando mal Eu sou da puleiragem, eu vim pro desanteiro Do nada eu apareço no biseiro Sou da puleiragem, eu vim pro desmantelo Do nada eu apareço no viseiro Eu sou da puleiragem, eu vim pro desmantelo Do nada eu apareço no viseiro Sou da puleiragem, eu vim pro desmantelo Do nada eu apareço no viseiro J.C. Produção Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo 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 Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo 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 Não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Na hora da raiva eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu mandei você cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Andou meia hora pra se arrepender do que você falou Na hora da raiva eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu mandei você cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar É show, ninguém! Bora dançar, papai! Dez anos de história! Esse é o Osmino do Forró Dez anos de história!